Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri jogadoria, jogadores, especialmente o professor Abel, pela oportunidade que tem me dado, mesmo com uma idade muito jovem, vou ficar no potencial, vou ficar no potencial, agradecer também o Rodrigo, meu amigo, também agradecer os jogadores, especialmente o parceiro Edinho, o Monzão, o Monzão, o Monzão, o Monzão, o Monzão, o Monzão. O Monzão fala o quê? Fala aí pro Gideon, o Monzão, o Monzão, o Monzão, o Monzão, o Monzão, o Bruno, o Monzão .. a música é do dia, dia de aviança, vida de promessa, que é o informe que marcou a minha vida, Porque é o momento que eu mais pensei de existir essa música ruim me levantou e eu vou cantar ela. Quando tudo diz que não... Quando tudo diz que não... Parece que o mar não vai se abrir... Sei que o mar não vai se abrir... Eu vou dar os parabéns aqui pro Caminhos. É o de hoje que vem honrando essa camisa, chegando a 150 jogos. Ele acha que vai parar por aqui, mas eu tenho a impressão que vai chegar a 250. Melhor, hein? Vamos ver aí. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Boa noite, senhor. Agora que é discurso básico, né? Agora que é discurso, velho. Agora que é discurso, velho. Vai lá, pô, discurso também, velho. É, vamos lá, velho. Tá bom. Primeiramente é uma honra estar competindo em 150 jogos com a camisa do Fluminense. É dia. Quero agradecer aos companheiros, né? É dia, meu parceiro. Obrigado, carinho. Conta os alunos. Que nos ature aí quase todo o tempo na concentração mais em hotel do que em casa mesmo, né? E dizer que tô muito feliz. Vou usar as palavras do Samuel aí. Quem sabe eu possa fazer 300 jogos também, né? Vamos ver aí o que acontece, valeu. Um abraço. É, cara. Você falou que o Guilherme tá ali. Pega a mão do Guilherme. Pega a mão do Guilherme. Pega a mão do Guilherme. Emaliação.